Senhoras e senhores, bom dia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Red Dead Redemption 2. Estamos no sexto episódio dessa série, se você quiser tirar ela desde o começo, o link tá no topo da descrição. É só você clicar que você vê a playlist do primeiro em diante, aí a história vai fazer muito mais sentido. Eu sou o Pati, se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, deixar o seu like e um comentário bem fofo pra eu saber que você chegou. Vocês são das antigas e já sabem que o bagulho está louco nesse Patflix, não é mesmo meus queridos? Bom, acordamos aqui, estamos no hotel, eu aluguei um quarto de hotel por um dólar e eu tenho uma missão aqui na cidade pra fazer. O mais legal é que aqui a gente tem como trocar de roupa e olha isso, eu posso olhar pro reflexo e comentar comigo mesmo. Então eu já troquei de roupa, dei um visual mais light pra ele, até porque tá meio calor aqui na região. Não coloquei casaco, uma camisa, um colete e tal. E aqui é o hotel que eu tô ficando, um hotel bem da hora, um hotel meio que puxado pra um bucho assim, achei bem maneiro. E como eu falei, custou um dólar só e acho que eu vou tomar um banho, porque eu não tomei banho até agora no jogo. Então, rapaz, eu quero um banho sim. Beleza, ele já me mandou subir lá e a gente vai tomar um banho. Vamos tirar esse futum, esse cheiro de cowboy, um corpo de cowboy, do tipo que tem cheiro de cowboy, certo? Aqui é a sala de banhos. É o meu primeiro banho no jogo também, não sei como é que é, eu sabia que tinha opção. Ah, não adianta peladozinho. Esfregar a cabeça, esfregar o brasileiro, esfregar a perna esquerda, olha aí. Esfregar a cabeça. Olha aí, ó, tem que ficar apertando várias vezes pra esfregar. Olha, moleque, tô tomando banho. Oxê. Aceitar banho luxuoso, 50 centavos. Por que não? Olha aí, rapaz. Como é que é? Vamos esfregar aqui. Ah, eu posso mandar eles... Que isso? Hum, eu posso pedir pra ela esfregar... Onde eu quiser. Pedir pra ela esfregar a perna. Tá rolando uma conversa profunda. E aí, tá pedindo desculpa pelo cheiro. Vamos ver. Ele tem a última perna aqui, a perna direita. Deixa eu ver se depois disso, tipo, se acaba o banho. Gente, tá muito forte isso aqui. Bom, acabou. Eu não apertei nada. Tá aí, mano. Foi mega profissional. Pra quem pensou que ia ter safadezas, não teve nada. Só ajudou no banho mesmo, moço. E agora, moleque, aí sim, mano. Tamo de roupa nova, tamo de banho tomado e já vamos mandar uma missão aqui das maneiras. Tava top, querido. Muito obrigado, viu? Uma boa tarde aí. Tamo junto. Vambora. Tamo isso aqui na cidade pra fazer. Pô, não quero nem encaminhar mais, velho. Aqui é aqui em cima, ali na cadeia. Deixa eu dar uma paguinha no cavalo aqui também, vai. Ele tá limpinho pelo jeito, mas deixa eu dar uma escovada nele. Bom, comida aí não precisa, porque ele tá bem rilado. Então, vamos só continuar pra nossa missão. Ah, moleque. Full role play, mano. Você tá maluco? Vamos ver qual que é a fita aqui, mano. Um dos membros da nossa gangue foi preso? Sim. Eita, querem enforcar os caras? Como assim? Obrigado, Jair. Beleza, a gente tem um proba... Ih, carai. Sério, acabei de tomar banho, tô tomando essa chuva? Vou localizar o maluco, mas... Ah, tá aqui embaixo, provavelmente, ó. Aqui, ó. Arthur! Arthur! E aí, mano? Você é pro rame, cara. Cabaço. Você vai me sair daqui? Eu ainda não decidi. Real engraçado. Eu não estou brincando, caopouco. Eu já ouviu muito brilhante de sua boca esses últimos seis meses. E agora, eu tenho a oportunidade de assistir você ser silenciado. Mas você tem que fazer algo. Por quê? Eu sempre me olhei com você, Arthur. Bom, é o seu primeiro erro. Escute, tem um pequeno problema. Tem apenas um de mim, e tem um todo mundo cheio de pessoas que quer ver você se torne. Você tem que fazer algo, Arthur. Ah, como que eu vou liberar esse cara daí, velho? Dinamite é um bom jeito, né, velho? Mas eu acho que eu não tenho dinamite aqui comigo. Ah, aqui, ó. Não, não é dinamite. Talvez a dinamite seja o único jeito. Será? Não, é força bruta mesmo. Preciso de... Ah, pior que eu não tenho dinamite, mano. Será que eu consigo criar uma dinamite? Deixa eu ver se eu consigo. Pior que não tem nem armeiro. Eu não sei como é que eu vou fazer pra soltar você daí, querido. Motor de extração? Que motor de extração? Ah, será? Boa ideia. Mas oficialmente eu acho que vou ter que colocar a máscara. Pera aí, né, rapaz? Já vamos preparar já, porque o bagulho aqui vai ser louco. Ah! Caraca. Vamos sair daqui, vamos lá. Que diabos você está fazendo? Ele não é um O'Driscoll. Cacete. Carabine escopeta. Eu sabia que você era um cão, mas eu meia a você. Carabine escopeta. Bem, eu tive uma ideia. Ah, mentira. Nossa, a desculpeita é muito boa, velho. O que você quer fazer? Eu vou matar essa cidade toda se eu precisar. Nós devemos ficar muito longe agora. Eu tenho algo que eu me lembro. Eu não tenho que ir embora. Não tenho que ir embora. Ah! 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 Tchau! Ah! Eu posso ver isso! Quem quer que você esteja? Vamos lá! Vamos! Vamos! Onde estamos indo? Fazendo uma chamada de casa! Ah, há mais de esses morons! Os dias são fechados, gente! Vamos! 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 Vai cacete! Ai meu Deus do céu! Não! Que? Sério que ele vai entrar e me largar aqui? O que é isso? O que é isso? Ai ai! Estão indo agora? Você gosta agora? Você quer sair daqui, não você? Recomendo quebramos daqui, Morgan! Agora você quer sair daqui? Certo! Mora! Eu tenho muitas pessoas no arremessos! Agora você está querendo, Morgan! Não tenho muito escolha! Ainda bem que eu mudei a máscara, mano, senão agora eu tenho uma recompensa gigante na minha cabeça. Nossa, que balaço, amigo! Nossa, velho, que jogo maravilhoso, tá maluco. Ainda bem que eu tenho uma recompensa. Ah, usa o meu município. É que eu tenho uma... uma salvação, né? Eu tenho uma mão só. É que eu tenho uma salvação, né? Quem foi aquele cara? Esquimente? Sim. Nós nos juntamos por um tempo. Nós fizemos um trabalho no sul. Não funcionou bem. Eu já vi o que acabou. Ele me deixou. Eu já me deixou. Eu já me deixou. E você também, o Lennick. Se ele não nos encontrou no tempo... Sim, nós todos nos agradecerão. Eu prometo. É que está nois. É que está nois. Ela tem a sua parte. Por algum motivo não conhece. Eu acho que nós finalmente nos perdemos. Eu espero. Eu estou dando-lhe um colher. É a minha forma de dizer obrigado. E obrigado. Eu estou. Eu estava. Eu estava. Eu estava. Eu estava. Eu estou. Eu estou. Você é um cara engraçado, Arthur. Real engraçado. Por que você se sentiu todo mundo todo mundo? Sim. Bem, você não é engraçado. Por que você tem que se sentire como a cor, Chester? Ok, escutem. Eu estou desculpada, mas nós somos família agora. Arthur. Você e eu. Eu. Eu sou um cães. Nos irmãos. Nós irmãos. Às vezes irmãos fazem erro. Eu estou indo para o meu pequeno campo, para o meu pequeno de arroz. Vá ver eu. Talvez eu posso fazer coisas para você. Você não está indo para o cães? Não, eu sou um cara ruim, Arthur. Eu não estou vendo no doutor, até eu posso lhe oferecer uma oferta de paz. Até agora. Sim. Pode guardar. Aqui está. Então, como eu cometi um crime grave, agora essa cidade entrou em um estado de defesa, parece, né? Essa última cidade que eu estava aqui, ó. Então, eu tenho uma recompensa de 85 dólares na cidade por mim, mas eles não sabem quem sou eu, porque eu estava de rosto tampado e a cidade está em zona de risco. Então, é bom eu evitar ali por um tempo. A gente está bem perto aqui do Javier, o que já pode adiantar para a gente mais uma missão. Talvez eu consiga, inclusive, passar por aqui. Será que dá para passar pelo rio, no lugar de fazer o caminho mais longo? Ou eu posso ir fazer a missão do reverendo Swanson. Mas eu acho que eu vou fazer a do Javier mesmo. Eu vou tentar atravessar aqui pela água. Deixa eu ver se por acaso, se tem algum jeito de fazer isso, velho. Ah, talvez tenha, hein? Não, talvez tenha não. Tenho com certeza. É bom que já passa uma água no cavalinho também. Eles gostam, no final das contas. Mas esteja frio. Ih, carai. Minha recorre a recompensa está aqui mesmo. Caraca, tem a área de defesa aqui. Bom, vamos tomar cuidado, né? A gente oficialmente não quer ser visto pelas autoridades locais. Beleza, estou cavalgando o que sei também, mano. Uma coisa que eu fiz antes do vídeo foi fazer um acampamento. Preparei um pouco de comida e tal. E isso me deixou com os status elevados. Está tranquilizado também. Meu amigo, mas vai cair uma tempestade, hein? Tem um caminho, será? Caraca, difícil, hein, mano. Vai tirar uma bretinha por aqui, caraca. Ai, por que está tão perto? Eu acho que eu vou largar o pé de pano. E vou escalar. Deixa eu ver se eu consigo. O garoto. Pede pano, já vim te pegar, mano. Por que a missão? Ah, tem um acampamento aqui, ó. Javier! Que passa, hombre? Mano, que tempestade é essa, velho? Eita, que é isso aqui? Que é isso que é isso? Que é isso que é isso? O que estamos observando? Muito bem. Pessoal, Sean está sendo mudado para o Upper Montana, e para uma prisão federal no sul. Mano. Nós não podemos rescatar as pessoas de uma prisão federal. Nós vamos rescatar ele agora, ou... ...fazá-los. Nós não estamos cortando ninguém. Claro que não. Ike Skelding, irmãos, estão movendo ele para um campo, perto de lá, antes de enviar ele ao governo. Então, acho que... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Zaya, vamos lá, vamos ver. Você sabe, Arthur, o governo, ou as pessoas que o governo gostam, parecem estar muito frio. Muito frio. Bem, nós vamos salvar o Sean, e nós vamos nos perder, bem e bem, é um grande país. Eu espero. Beleza. O Sean tá numa situação complicada, a gente precisa libertar ele, como ele falou, e depois se esconder de novo, né? Acho o barco. Você viu, meu cavalo apareceu aqui, ainda bem que eu abandonei naquela hora. Tá ali naquela ponta, vamos até lá. Vamos entrar no rio e... encontrar esse barco. Tomeu sem munição, só de escopeta, né? Eles têm patróleo fora toda essa área. Sim! No sul do rio Oeste Elizabeth não é um lugar muito bem-vindo agora. E aí, olha! Eu acho que é nosso barco! Ok, senhoras e senhores. Temos apenas três caras fora do rio. É natural. Vamos ficar bem. Então... a vítima que eu... A.B. 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 A B. A.B. do ambiente tão mais bonita, né? Uma visão territorial tão mais legal. Cadê o navio? Ah, tá ali, parou ali. Cadê que é? Ele parou, ele parou. Olha, eles estão parando. Tudo bem. Vamos olhar um pouco mais perto. Minóculos, senhoras e senhores. Então, quem são esses pesquisadores? Eu não sei muito sobre os garotos de Ike Skelton, mas eu ouço que eles são uma grande equipe, e eles estão construindo uma reputação no último ano ou dois. Isso parece que é Sean para mim. Certamente, ele está empolgando um pouco de uma espécie. Sim, isso é definitivamente Sean. Oh, eles estão dando um bom empolgamento. Bem, você só pode imaginar a cidade que eles estão dando. Oh, sim. Eles estão levando eles até o cano. E aí, o que é o Charles? E aí, o Charles, do outro lado. Vamos lá. E aí, o que acontece com os outros dois lá embaixo? Vamos lá. Vamos lá, amigo. A gente precisa salvar o Sean, velho. A situação foi um pouco complicada. Vamos lá. Vamos lá, se pudermos fazer isso, se pudermos. Deixem-se para mim, garotos. Eu vou lá e criar uma distração. Então, vocês dois escutem-se e façam-se com eles. Ok. Descute-se fora de vista. Descute-se. Descute-se aqui. Descute-se fora de vista. Descute-se para eles. Descute-se fora de vista antes de descrever. Descute-se fora de vista antes de descrever. Calma-se, senhor. Eu não posso, eu não posso, eu estou tendo um jeito. Nossa, mas foi logo os dois sim. Bom plano, querida, pode levantar. Vamos, vamos lá. Um prazer, como sempre, garoto. Eu acho que você tem aqui. Bora. Ah, sério, mano? Nossa, caraca, que facado que deu no peito do maluco. Tô sem dar ae, peraí. Ah, tem um... Bebe 11. Bebe 11. Uau. Cara, caindo. Pelo e overhejo. Pelo edownote. Ai, ta abriu. Não posso,ению, disse. Depois de acertar ele, está ali o juro. Agora por favor desde uwaga vem desejar. Vamos lá! Vá lá! Vá lá! caiu gente da onde está o tiro? ali eu vejo Charles lá vamos lá perdeu Charles, vamo vamo, 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 vamo vamo, vamo, vamo vai meu filho, vai, 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 vamo, vamo pô, já perdi o chapéu já nossa moleque, que da hora vamo, vamo, vamo vamo, vamo, vamo vamo, vamo vamo, vamo 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 Tô levando um tiro pra mãe Nossa, bom, calma Calhado bem Tô levando mais pra lá Caraca, peraí, que bagulho tá louco Nossa, moleque Olha, eles estão fugindo Certo, calma Certo, calma Vamos lá, Sean Arthur Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você sabe, você é muito menos fã do outro lado, Arthur Vamos lá 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 Bom Eu tenho histórias pra você Sim Eu não posso esperar Eu imagino que vocês me esqueceram Mas não 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 Bom, aqui como é um esconderijo Olha, eu ganhei de tomar rock ainda Que da hora Como é um esconderijo Será que a gente fez muito barulho, né, velho? Então eu vou tentar mesmo mesmo ser rápido A gente tem um loot Um loot bacana Provavelmente pra pegar dentro daquela cabana ali, ó Então vamos aqui, rapidão Aqui Não abre essa cabana, sério Putz, em algum lugar daqui vai ter um loot legal, velho Porque é um esconderijo de bandido, né Esconderijo de bandido até onde a gente aprendeu tem 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 loot Pega tudo, meu filho Bom, meus queridos, a gente vai terminando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Red Dead Redemption Lembrando que a playlist está aí no topo da descrição Hoje tem mais Ontem a gente teve vídeo pra caramba E a gente vai juntos finalizar esse que tá disputando aí Pra ser provavelmente um dos jogos do ano Mas só quando a gente zerar que a gente vai poder ter um veredito, né Então eu espero que vocês estejam aqui nesse momento Um beijo Até a próxima Tamo junto E tchau E tchau E tchau E tchau